Não seja uma pessoa multitarefas. Tudo bem? Eu sou o Matheus Terra, criador da Advocacia Simples, e esse é o nosso tema de hoje. Olha, hoje em dia, é muito comum a gente falar que a gente é multitarefas, que a gente faz quatro, cinco, seis coisas ao mesmo tempo, que a gente consegue prestar atenção em um cliente falando e fica no telefone enquanto responde o e-mail e faz uma pesquisa de jurisprudência, certo? A gente tem que ser super polivalente, tem que fazer tudo ao mesmo tempo, porque hoje não dá tempo de fazer nada, não é verdade? Não, não é verdade. Isso é mentira. Quanto mais coisa a gente faz ao mesmo tempo, mais a gente faz coisa errada. Mais a gente demora, menos coisa a gente faz direito. Então, você tem que focar em apenas uma coisa ao mesmo tempo. Você tem que separar horários específicos para fazer só uma coisa. Pare de falar no telefone, pare de falar no WhatsApp, desligue as notificações de e-mail, desligue todas as notificações que você tiver para você focar só naquela coisa que você se prontificou a fazer. Faça apenas uma coisa de cada vez. Você vai ver que aquela coisa vai ficar pronta muito mais rápido, com muito mais qualidade e que você vai conseguir fazer muito mais durante o seu dia. Enquanto, quanto mais coisas você tenta focar ao mesmo tempo, quanto mais coisas você tenta fazer ao mesmo tempo, piore a qualidade de todas e mais todas demoram. A gente não consegue, nosso cérebro não é feito para focar em várias coisas ao mesmo tempo. Nosso cérebro é configurado para focar só no perigo, para focar só na coisa mais essencial ao mesmo tempo. Foi assim que a gente evoluiu. Então, quanto mais a gente tenta envolver mais coisas no nosso dia, envolver mais coisas em resolução ao mesmo tempo, menos a gente consegue resolver. Menor é a qualidade do nosso trabalho. Se você quer ter um trabalho de qualidade, se você quer ter um trabalho rápido, se você quer ter um trabalho efetivo, você tem que focar em uma coisa de cada vez. Ah, Matheus, mas eu não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. E é exatamente por isso que você tem que fazer uma coisa de cada vez. problemas se resolvem um de cada vez. Não adianta você tentar abraçar o mundo todo, não adianta você tentar resolver tudo de uma vez, porque você não vai conseguir resolver nada. E quando você fizer, quando você conseguir resolver, você vai resolver mal. Então, para você resolver bem, para você resolver todos os problemas, para você resolver tudo o que você tem que resolver, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Foque em uma tarefa de cada vez. Faça uma coisa só de cada vez. E essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou, vou te pedir para indicar para pelo menos 3 amigos. Assim a gente consegue espalhar ainda mais a mensagem desse canal. E a gente se vê na próxima dica. Até lá.